Com os vestibulares chegando e o Enem também está quase aí, estudantes que ainda não sabem a carreira que pretendem seguir podem visitar uma feira de profissões em Prudente. Pensar no futuro de uma carreira profissional envolve muitas dúvidas para a maioria dos jovens. As respostas certas podem estar nessa feira organizada por uma universidade de Prudente. Aqui o objetivo é trazer para perto dos estudantes que estão na reta final do ensino médio a vivência dos cursos de nível superior. Cada estande corresponde à curiosidade. Muitos vêm para algumas profissões sem ter noção realmente do que é aquela profissão. E aqui acaba descobrindo algumas habilidades também. São mais de 60 cursos expostos num lugar onde os professores explicam detalhes da profissão e dão orientações importantes para direcionar o estudante. Olhos atentos então para não errar na escolha. Eu já vim bem decidida, né? Tipo, eu quero área da saúde, eu quero enfermagem ou eu quero medicina. Então, tipo, eu só tive mais certeza. Eu vim conhecer aqui, né? Mas o que eu estou pensando em fazer é direito. A feira de profissões deve receber, segundo a universidade, cerca de 10 mil pessoas durante uma semana. O objetivo nosso de todos os cursos é entregar a experiência para esse aluno, é entregar o conhecimento aqui. Então, aqui nesse espaço tem mais de 27 estantes que são de cada curso, de cada profissão, de cada área do saber. Então, se ele não está na oficina, ele está aqui conversando com um profissional ou com algum aluno do curso para tirar todas as dúvidas e sanar para ele fazer uma escolha assertiva. E este ano tem novidade, que integra todas as graduações. É o espaço do Projeto Beta, que conta com recursos tecnológicos como holografias, mesas interativas, peças em 3D e também é possível conhecer um pouco do que é o metaverso. Tudo isso agregado às oficinas que transportam o estudante para o universo acadêmico. Neste ano são mais de 50 oficinas, várias interações, uma imersão dentro da tecnologia também. Então, é um momento único para a decisão de qual profissão eles seguirem.